Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui duas raspadinhas, uma 50 vezes e uma super pé de meia, para a gente ver o que a sorte nos reserva para hoje, ok pessoal? Vamos a elas. A moeda é a moeda de sempre, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, sim, das Ilhas Canárias. Isso, pronto. É a mesma, né, de 100 escudos, República Portuguesa, mas vamos às raspadinhas, que é o que nos interessa. Vamos começar por essa 50 vezes, assim que, vou colocar na posição assim. Todo mundo sabe como funciona, a gente raspa aqui, esse local onde está escrito números da sorte, depois os nossos números têm que corresponder com eles e o valor que estiver embaixo é o que a gente ganha, ok pessoal? Vamos começar aqui com os números da sorte, são 28, ou 32, ou 15, ou 14, e por último, ou 31. Portanto, esses são os números da sorte, 28, 32, 15, 14 e 31. E os nossos números são 38, com 20 euros. Temos aqui o 20, com 30 euros. Temos o 27, era o 28, com 15 euros. Temos aqui o 33, 32, com 100 mil euros. Temos aqui o 19, com 30, com 100 mil euros. Temos aqui o 30, com 10, o 18, com 500. Temos ainda o 40, com 200, temos ainda o 40, com 20, o 12, com 100 mil euros. Temos aqui o 20 e 2, com 5 mil euros. Temos o 24, com 50, temos o 24, com 50, temos o 17, com 5 mil, o 29, com 25, e por último, temos o 13, com 10 euros. Portanto, essa raspadinha pessoal, a primeira, não tivemos prêmio. Vamos conferir depois, certinho, pelos números e pelas letras, aliás, pelas letras. Mas, a princípio, estamos sem prêmio. Ou seja, não temos o 31, não. Não temos o 14, também não. Nem o 15, também não. Nem o 32, nem o 28, não. Pronto, primeira raspadinha sem prêmio. Vamos aqui, ó, a nossa super pé de meia, que consiste a gente raspar aqui, onde está o símbolo do jogo. Depois, o nosso símbolo tem que corresponder a ele, e o valor é o que a gente ganhou. Temos também a possibilidade de encontrar 3 saquinhos iguais, e receber aqui 2 mil por mês durante 12 anos, 1.500 por 6 anos, ou 750 por 3 anos. E ainda temos a chance aqui, dos jogos super bônus, né, de multiplicar os prêmios. Vamos lá raspar aqui, os símbolos do jogo. Temos ali, a estrela, as notas e o osso. Não sei se está dando para ver bem, tá? E os nossos símbolos são... Temos ali a moeda da sorte, com 5 euros. Temos aqui a bola de cristal, com 10 euros. Depois temos aqui a carteira, com 20 euros. 5, 10, 20. Temos aqui um saquinho de dinheiro, com 750 euros por mês. Depois aqui embaixo temos o quê? Temos aqui... Outra carteira, com 50. Temos aqui... Outro... O baú da sorte, com 1.000. Temos aqui o trevo, com 300. Aqui temos o pote de ouro. Opa, era o pote de ouro. Aqui podia ser o pote de ouro, com mais 10. Temos ainda a ferradura, com 25. A bola de cristal, com 15. Embaixo temos o duende, com 50. E o último símbolo daqui é... O diamante, com 25. Portanto, na primeira parte da raspadinha, sem prêmio nenhum. Vamos agora ver os multiplicadores, que podemos multiplicar por 10. Temos aqui as moedas, que poderia ser a moeda da sorte. Não temos as moedas. Se fosse a moeda da sorte, era 10 vezes 5, 500. A multiplicar por 5, temos aqui o que temos? O arco-íris. Acho que não temos arco-íris, né, pessoal? Não, não temos arco-íris. Portanto, não multiplicamos nada por 5. E a multiplicar por 2, temos aqui a pata. E também não temos pata. Portanto, pessoal, nesse vídeo de raspadinha, investimos 10 euros. Em duas raspadinhas de 5 euros. Uma 50 vezes e uma super pé de meia. E não obtivemos lucro algum. Ficamos assim no prejuízo de 10 euros. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu vou conferir novamente direitinho. Pra ver se não temos nada realmente, né? Mas é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo pro canal continuar crescendo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.